Quando eu penso nessa questão de, ah, agora todo mundo pode fazer vídeo, todo mundo pode fazer foto, né, e como é que isso, se isso é uma democratização ou se isso é uma vulgarização do trabalho, eu penso o seguinte, eu gosto muito do filme Ratatouille, não sei se você já assistiu, Ratatouille, aquele ratinho que bota o menino pra cozinhar, é um filme de animação, e aí o filme tem essa lição de que qualquer um pode cozinhar, porque era um rato que tava cozinhando, né, só que não é todo mundo que tem preparo pra isso, então quando eu penso nessa questão de vídeo e foto, eu penso que sim, qualquer um pode produzir vídeo, qualquer um pode produzir foto, eu não acho que isso tem que ser uma questão restrita, ah, não, só quem fez faculdade, ou então, ah, só quem tem tantos anos de experiência pode se dizer fotógrafo, pode ser, como é que a gente classifica, né, a partir de que momento uma pessoa se torna fotógrafa, a partir de que momento uma pessoa se torna videomaker, né, qualquer um pode, mas nem todo mundo tem preparo para, então mesmo que você tenha o equipamento em mãos, mesmo que você tenha o celular e que você produz ali seu conteúdo, não necessariamente você vai ter os meios para conseguir produzir o que você imagina, então muita gente fala assim, ah, Laís, eu tentei de tudo fazer um vídeo, mas ele tava ficando branco demais, eu não sabia o que era aquilo, então ela pode gravar um vídeo? Pode, mas às vezes é questão técnica de você saber operacionar um celular no manual, entender que, a depender do ângulo que ele ficar, a luz vai ficar estourada, a depender do que ele ficar, vai ficar, né, sombreado, então isso é que possibilita você ditar essa liberdade criativa, de poder exibir e fazer, né, produzir um material de acordo com o que você imagina, então eu não acho que isso tem que ser restrito, acho ainda que a cultura é uma coisa elitista ainda no Brasil, então o acesso a museus, acesso a exposições, ele é uma estrutura pensada para um certo público, ele não difunde, ele não converse, ele não dialoga com a maior parte de Salvador, estou falando aqui da realidade de Salvador, porque eu não, enfim, não moro em outros estados, mas eu acho que isso precisa ser quebrado, isso precisa ser rompido, eu acho que as mídias digitais, como TikTok, Instagram, por mais que eles produzam conteúdos que muitas vezes não conversam comigo, eles conversam com a massa, e eu acho que isso é um instrumento que tem que ser aproveitado, né, uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre reciclagem, no TikTok, eu achei aquilo incrível, porque reciclagem e muitos outros assuntos, eles muitas vezes não eram abordados para a massa, e a partir do momento que você usa essa plataforma a seu favor, para divulgar um trabalho seu, para divulgar uma proposta, para divulgar uma tentativa de mudança, você está democratizando a arte e promovendo consciência, aí muita gente fala assim, ah, não gosto do TikTok porque só tem dancinha, eu não acho que só tem dancinha, eu já vi muito conteúdo bom no TikTok, né, mas eu acho que existe esse discurso do tipo, ah, hoje qualquer um pode fazer, não sei o que, está vulgar, tá, sabe, e eu não concordo muito com isso, porque eu acho que isso vem de um lugar de que só quem pode produzir é um certo público, e eu acho que a arte, ela não deveria ir por esse caminho, né, mas agora tem isso, né, por outro lado eu reconheço que por mais que todo mundo tenha uma câmera, fica difícil você disputar no mercado, porque às vezes, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, e a pessoa cobra dez vezes mais barato que eu, porque tem um equipamento, mas quando vai entregar o resultado, o resultado não entrega, então, é, são essas duas problemáticas, né, eu acho que sim que todo mundo pode produzir, mas eu acho que nem todo mundo pode entregar o que garante, entregar, né, e aí a partir disso é que você tem que avaliar bem, poxa, será que eu vou contratar fulano porque está me cobrando mais barato, ou será que eu vou contratar, entendeu? Então, acho que parte muito disso, mas enquanto for só uma questão meramente de produção de conteúdo, eu acho ótimo, acho super válido que as pessoas vão mesmo, gravem mesmo, e se joguem para fazer um trabalho diferente, né. Eu fundei a Tulipa Filmes em 2017, que é minha produtora, que eu presto serviços audiovisuais, né, e também fotográficos. Nesses trabalhos, muitas vezes eu trabalho sozinha, ou eu chamo, ou traz a depender da complexidade, eu chamo outras pessoas para trabalhar comigo, mas, assim, eu acabo que supervisionando todas as tarefas, então, tipo, eu sou diretora de fotografia, mas eu também confiro roteiro, também confiro produção de arte, também confiro a edição, também muitas vezes sou eu que faço, então, é, apesar de eu trabalhar com outras pessoas, muitas vezes fotografia, roteiro e edição fica na minha mão mesmo. Durante o meu início de carreira, eu não falava que eu era cineasta, ou eu nem falava que eu era artista, porque eu achava que essas duas palavras, elas carregavam um peso e uma carga de experiência que eu ainda não possuía, né. Mas quando eu penso no termo artista, quando eu penso no termo cineasta, é um nome, hoje eu sei, que é uma profissão, como qualquer outra, da mesma forma que uma pessoa, quando ela se forma como engenheira, faz um engenheiro, quando se fala médico, sou médico, sou cineasta, e não tem nada de errado com isso. Mas por que que tem? Porque muitas vezes, justamente por conta dessa questão da construção do cinema no Brasil, o termo cineasta ficou carregado com um certo status, né, o termo artista, ele tá carregado com um certo status, né, e muitas vezes mal colocado, porque tem muita gente, por exemplo, muito famosa que se chama artista, mas não necessariamente o é. Então, o fato de ser uma celebridade não necessariamente configura a arte. Por que que eu penso isso? Porque o fazer arte, ele passa desse processo de criatividade, ele passa desse processo de colocar a mão na massa e de entender um conceito de criação. e isso eu acho que é fazer cinema, né, e não necessariamente uma celebridade faz isso, né, muitas vezes a celebridade, ela tá ocupando um espaço, né, de status, tá ocupando um espaço de divulgação, de poder, mas não necessariamente fazendo arte. Tem até uma música que fala isso. Celebridade é artista, artista que não faz a arte, que eu acho que é até do... esqueci o nome dele. Mas é uma música, enfim, que tem. Eu penso muito nessa questão, assim, que o fotógrafo se expressa melhor com as imagens. É porque ele já está acondicionado, né, o corpo dele em si, até porque a arte, muitas vezes, ela é cognitiva, ela é sensorial. Ele já está acostumado a expressar o que ele tá pensando através de uma imagem, né, uma imagem que ele pensa, uma imagem que ele reflete, uma imagem que ele produz. Mas não necessariamente ele se expressa melhor com a imagem. Tem vezes que uma foto não vai expressar o que eu quero dizer com palavra. Tem vezes que o que eu quero falar não vai se expressar melhor do que uma imagem. Então, eu acho que tudo depende do texto mesmo, depende da proposta, e também depende, honestamente, do seu humor. Tem vezes que eu não vou estar com o saco pra falar, tem vezes que eu não vou estar com o saco pra tirar foto. Né? E tudo bem, e tudo bem uma coisa ou outra, assim. Eu acho que a gente tem que entender que produzir, produzir é legal, mas não é o que a gente é como um ser humano. A gente é essencialmente um ser humano, refém de emoções, refém de circunstâncias da vida, refém de humor, né? E nem sempre a gente vai estar disposto a produzir, nem sempre a gente vai estar disposto também a não produzir. Às vezes a gente tem que produzir e acabou, porque senão a gente não fica aqui naquele negócio. Tem vezes, às vezes, quando eu tô com uma imagem na cabeça, eu falo, velho, eu tenho que fazer essa imagem, eu tenho que fazer essa imagem, eu não descanso enquanto eu não faço. Mas tem vezes que eu tenho que fazer uma imagem e eu falo, ah, tem que fazer hoje. Sabe? Então eu acho que é muito isso. É você nadar dentro do ciclo da vida, das circunstâncias, das emoções, e ao mesmo tempo saber que você é aquilo ali, que você pode produzir, e às vezes você também não é obrigado e tá tudo certo. Mesmo hoje a gente tendo acesso, né, como você falou, essa construção do audiovisual ao longo dos 100 anos no Brasil, que hoje tá muito mais difundido e muito mais acessível, o artista independente ainda assim rompe barreira todo dia. Né? Todo dia. Principalmente quando não tem associação a uma grande indústria, quando não tem associação a um grande apoio governamental. Mas o futuro do artista vai depender de cada um, eu acho. Não tem como dizer como é que vai ser o futuro dos artistas em si, porque pode ser artista que chegue e faça e cresça muito, mas tem artista que não consiga. Porque tudo depende mesmo da jornada que a pessoa decide trilhar. Tem coisas que eu hoje, né, apesar de ser privilegiada, eu me considero privilegiada porque tive muitos recursos enquanto crescia, porque sou branca, então eu me considero privilegiada dentro do audiovisual. Porém, ainda assim, como mulher e como outras minorias, eu tenho que romper barreiras, às vezes, todo dia. Todo dia eu vou te contar uma história. Teve um... Assim que eu saí da faculdade eu queria um emprego. Eu ainda não pensava em abrir a produtora Tulipofilmes, mas eu queria um emprego. E aí não conseguia, não conseguia, porque é aquela coisa, né? Todo mundo que é um artista formado, mas com 10 anos de experiência, tendo 20 anos de idade. Todo mercado hoje é isso, né? E aí, por eu não ter experiências em produtoras, eu não conseguia começar em uma. Mas eu precisava começar em uma para conseguir evoluir e crescer profissionalmente. E aí teve um... Depois de muitas entrevistas e tal, e não consegui, teve uma produtora que eu sentei. Eu tinha 19 anos, por aí, 20. Que eu sentei pra fazer uma entrevista. Era uma agência que fazia vídeos, filmes e tudo mais. E era exclusivamente masculina. Todo mundo que trabalhava lá eram homens. E aí ele falou assim, Ah, eu não sei se eu vou poder te contratar porque você é mulher. Falou claramente. Claramente. E eu achei até hoje, quando eu penso sobre isso, eu acho ótimo, assim, a sinceridade que ele fez. Porque muita gente desconversa. Fala vários outros motivos. Mas, essencialmente, você dá uma chance no audiovisual, que ainda hoje é uma área masculina. Você dá acesso pra uma mulher jovem começar. Tem esses empecilhos. Aí ele falou, Será que você vai dar conta de segurar equipamento? Será que você vai dar conta de ficar acordada de madrugada pra fazer evento? E assim, tipo, mas eu já faço isso. Né? Aí, mas como eu precisava muito, mesmo sendo muito machista, eu engoli e falei, olha, eu trabalho pra vocês de graça um mês. Se você quiser, você me contrata. Se você me achar capaz, você me contrata. Se você não me achar capaz, você não me contrata. Pode ser? Ele falou, pode. Me contratou. Mas eu não fiquei lá. Justamente porque eu tive essa impressão negativa de início, né? E aí, segui pra outra empresa. E aí, a partir dessa empresa, saí dessa. Fui pra outra. E aí, abri minha própria. Né? E hoje eu já tenho mais espaço pra construir minha autoridade, que é ainda um processo progressivo. Né? Mas eu tento sempre alinhar isso, a postura criativa, com honestidade, com transparência, e com liderança, pra poder convencer mais do que um homem com a mesma faixa etária que eu conseguiria. Né? Então, eu acho que isso, quando eu penso no futuro do artista independente, né? Do videomaker independente, eu penso nessas questões, né? Qual é o videomaker? Ele é um homem? Ele é branco? Ele é hétero? Porque tudo isso garante um lugar de poder que muitas outras pessoas não garantem. Que um tipo, uma mulher negra gay teria mais dificuldade de acessar. Mas por mais que eu fale, assim, e tenha esse ponto de vista de que é mais difícil pra mim acessar esses lugares, por outro lado, eu acho que eu tive muita coisa na minha mão que eu não fiz o menor esforço pra conseguir. Por exemplo, esse videoclipe que eu te mandei, Canção para Gaia. Sinara, que foi artista produtora, né? Que fez as músicas e tal, artista por trás dos videoclipes, ela chegou pra mim, eu nem preciso fazer o menor esforço. Ela falou, tudo bom, queria fechar com você dois videoclipes, pode ser? E eu tive muitos outros clientes que aconteceram isso. A pessoa chegou até mim e falou, eu quero fazer tal coisa com você, pode ser, quanto é que você cobra. E eu acho isso, porque a minha vida toda eu tento mudar essa questão do pensamento de escassez. Durante o meu início de carreira eu ficava pensando, nossa, tudo é muito difícil, eu não consigo entrar no mercado, talvez eu não seja capaz, não sei o quê. E aí eu fui mudando isso com o apoio religioso e com o apoio principalmente espiritual, pensando que sim, eu sou capaz, as coisas podem vir fácil pra mim. Eu não preciso trabalhar muito pra conseguir chegar onde eu preciso, eu posso chegar trabalhando muito pouco. Tendo muito tempo pra mim, tendo muito tempo pra minha família, tendo muito tempo pra ficar. As coisas podem chegar pra mim fácil. E foi como, e começou a acontecer e está acontecendo até hoje. Teve até uma pizzaria que eu fui, sábado, a pizzaria estava vazia, não tinha ninguém. E eu falei, gente, não é possível, essa pizzaria vai falir. Um sábado não tem ninguém na pizzaria, só tinha eu como cliente e meu marido. A gente sentou pra pedir pizza, aí ele falou assim, bota o cartão pra eles, fala da sua produtora pra eles investirem em material de divulgação, pra eles conseguirem alavancar e tal. Aí eu falei assim, ah, eu tenho um cartão aqui, mas ele tá manchadinho aqui na ponta, eu não quero entregar. Se ele deixa de besteira, ela eles vai falar. Eu não, mas se eles julgarem por conta do cartão, eu fiquei pensando nisso, né? Aí chegou o dono, veio pra gente, tudo bom? Vocês são uma produtora, eu posso pegar o contato de vocês? Fácil! Vem fácil! Eu não preciso me esforçar muito pra vir, entendeu? Eu só vou colocar na minha mente o que eu quero alcançar que as coisas acabam vindo. e eu sou muito grata a Deus, muito grata por isso. E um dos trabalhos é esse, a Canção para Gaia foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, não porque eu achei que ele foi mais relevante, ou teve um engajamento super em relação aos outros, mas porque eu verdadeiramente curti cada passo da produção do videoclipe. foi o primeiro videoclipe que eu fiz, inclusive ele foi para o Festival de Portugal de Cinema, indicado como melhor abordagem, teve uma repercussão legal, mas eu curti cada etapa, porque eu recebi a missão de fazer um videoclipe que não tinha música, voz cantada, só tinha o piano, né? Os instrumentais, mas não tinha a voz. Então como é que eu vou ilustrar, visualmente, uma música que só tem uma mensagem sonora, não tem uma mensagem lírica? E aí ela falou assim, não, Lays, mas eu tenho um poema que eu fiz, ela escreveu esse livro aqui, chamado, eu até trouxe para vocês verem, Anima Mundi, o Canção para Gaia é um dos poemas que está nesse livro. E aí ela fez música em cima de cada poema desse. E ela me enviou um poema do Canção para Gaia, que é esse aqui, Cura para a Terra. Posso ler para vocês? Pode. Canção para Gaia é o seguinte, Sinto muito, amada Gaia, pelas inúmeras ocasiões em que desconsiderei sua grandeza. Sinto por tudo que agora vivemos juntas. Escuto o seu lamento ecoando das profundezas do oceano, nos braços do vento, no chão das florestas. Meu corpo encolhe-se inteiro ressoando sua triste melodia. Perdoe-me pelo véu que carrego diante dos meus olhos de tão violenta ignorância. Por cada ferida que lhe causei através dos meus pensamentos conturbados, desamores e ações desmedidas. Amo-lhe, terra prometida, escolhida por minha alma para que transitar e aprender a amar. Reverencio cada entranha que lhe constitui e aceito que sejamos uma. Sou toda grata, abrigo e alimento, força magnética que sustenta meu corpo, árvore mãe que aquece meu peito. Demorei de compreender que estar no seu solo, moldada por sua substância, é uma experiência sagrada e única. Ofereço-lhe meu dom, meu afago, meu serviço. Ofereço-lhe um tanto da minha luz na tentativa de sanar alguma das suas feridas. E peço permissão para agigantar-me por um instante e lhe envolver no meu abraço mais amoroso. Recebi o poema e recebi a música e falou assim, pronto, agora eu quero um videoclipe. Aí eu, e agora? E agora? Eu começo por onde? Acho que tem até uma foto, deixa eu ver aqui. É, não tem não. Mas o livro tem vários poemas e ele vem com umas ilustrações. Canção para a Gaia, de modo geral, ele é um livro que fala sobre a terra, sobre o amor e uma questão muito espiritual, muito espiritual sobre o nosso corpo, nossa alma em relação ao mundo. Enfim, ela ganhou outros prêmios também baseado nesse livro, nesse trabalho que ela fez. E eu fui decupando verso por verso do poema, fui entendendo como aquilo, o que aquilo queria dizer, tanto para o outro e como aquilo chegava até a mim. E comecei a pensar a imagem junto com o Sinara, junto com o artista, para chegar a produzir aquele material que você viu, que acho que vai ser exibido aí, que chama Canção para a Gaia. A gente tentou fazer um vídeo que falasse muito sobre a terra, sobre solo e sobre espírito. Olha, eu acho que hoje no YouTube, apesar de ele ser um canal de livre acesso para qualquer um postar, e seu vídeo chegar a qualquer lugar, eu acho que ele, ainda assim, afunila ainda mais os anonimatos. porque hoje em dia já está tão difundido, já está tão divulgado, que para você conseguir destaque em alguma plataforma, já está mais difícil do que era quando começou. Então, a gente teve dois picos, a gente teve o pico de ser difícil, o acesso ao audiovisual, o acesso à divulgação do trabalho, aí depois ficou muito fácil com acesso à plataforma, muita gente conheceu o seu trabalho, quem aproveitou essa onda aqui se arrasou, eu acho. Fechou com tudo. Mas aí agora está voltando de baixo de novo a ser difícil, porque, por exemplo, em plataformas como o Instagram, como o TikTok, para você conseguir um destaque, você tem que pagar anúncio. Não é mais fácil como antigamente, justamente porque a demanda está mundial e está muito densa de material. Então, eu acho que muitas vezes as redes sociais podem afunilar solidões, afunilar os anonimados, principalmente porque eles passam de um lugar que continua sendo vinculado a status, continua sendo vinculado a um ideal de vida, a um ideal de imagem que não existe. Eu acho que é muito interessante o movimento que algumas pessoas fazem de romper com isso. Tem canais, por exemplo, tem um canal no Instagram de uma maquiadora que ela não usa filtro e ela mostra que mesmo usando a maquiagem, a pele dela continua com manchas, continua com essas texturas que muitas vezes são apagadas nos filtros que a gente usa em Instagram. Esses canais, eu acho legal que eles rompem com isso. Mas, de modo geral, a gente fica escravizado ainda com um produto do ideal, do que é o ideal. E eu acho que essas revistas que já eram muito famosas, esses canais que já eram muito famosos, de grandes empresas de moda, de grandes indústrias, se apropriam disso com muito mais destaque do que essas pequenas pessoas. Então, é isso. Hoje eu acho bom que exista, eu continuo achando super válido as pessoas se envolverem mais com isso e continuarem postando. Eu não sou contra, pelo muito contrário. Gosto muito e espero que continue crescendo, mas eu acho que a divulgação, a forma como os robôs trabalham por trás, eles deveriam usar com mais sabedoria e sensatez. E não só no que não, vou aqui impulsionar o que está me dando mais dinheiro. Porque muitas vezes o que está dando mais dinheiro coloca em destaque produtos que eles oprimem, que eles escravizam as mulheres, ou que eles passam uma mensagem meramente de ostentação, de luxo, que tudo bem também existir, não sou contra. Pode existir, mas não é só. E muitas das pessoas que têm uma proposta de gestão social, uma proposta artística, uma proposta, têm muita dificuldade de chegar em milhões de seguidores, milhões de visualizações como esses outros canais já têm. Justamente porque acho que algumas coisas não dão dinheiro. Não dão dinheiro. Então, videoarte, por exemplo, a não ser que você seja um artista muito renomado, ele não vai dar dinheiro. Para dar, você tem que ter parceria, você tem que ter conexão, você tem que ter alguém que te indique, alguém que te coloque dentro. Não é só você ser bom. Não, e já é muito difícil, hoje já é muito difícil para criança e para adolescente existir, não só por conta dos, não só por conta dos hormônios que são naturais do desenvolvimento, das dores físicas que as crianças sentem por conta do esticamento, isso é normal, já é difícil para uma criança entender a emoção, entender a reação dos pais, entender como é que a sociedade funciona, ela está todos os dias aprendendo aquilo ali e o adolescente também, então não é fácil, mas acima de tudo isso ainda vem o que? Ainda vem a mídia, ainda vem os padrões, ainda vem as orientações pré-definidas, do que é certo, do que é errado, de como você deveria se vestir, como você deveria se portar, qual o cabelo melhor que o outro, que já é muito difícil para a gente como adulto, imagina uma criança para um adolescente e ainda vendo assim, bombardear todo dia no celular, todo dia na televisão. Eu tenho uma enteada de 9 anos, e a preocupação é diária, diária, de vez em quando eu vou lá, passo no caso dela, e aí, Clem, está assistindo o que? Que legal, compartilha comigo, não sei o que, vamos assistir juntas, ou então ela está, eu estou jogando videogame, às vezes eu estou jogando videogame com o meu marido, videogame tem muito isso, de atirar em todo mundo, matar todo mundo, e ela chega e fala, não, não vejo isso aqui não, não vejo isso aqui não, depois eu te chamo, aí eu encerro o jogo, boto outra coisa, porque eu sei que isso molda, aí tem que falar assim, quer dizer que videogame deixa as crianças violentas? Não acho, mas eu acho que na cognição, tudo que a gente vê, todas as imagens que a gente assiste, ficam gravadas, no subconsciente, pode ser que a gente nem se lembre disso, mas fica ali, e isso é muito, e a gente tem que levar muito isso em consideração, eu quanto artista, levo muito isso em consideração, teve uma vez mesmo que eu recebi a proposta de gravar um vídeo de um bordel, para a divulgação nas redes sociais e tal, e eu não tenho absolutamente nada contra prostitutas, acho que é uma profissão super válida, mas a forma como elas são tratadas, a forma como isso é divulgado, e a forma como elas são objetificadas, eu não concordo, então eu não peguei o trabalho, eu não peguei o trabalho, e eu acho que eu não preciso me submeter a fazer coisas que vão contra a minha ética, a objetificar mulheres, a agir contra a minha ética para ganhar dinheiro, porque eu sei que vai vir para mim de outra forma, eu sei que nada me falta, então eu acho que a gente não precisa realmente ficar refém de trabalhar com coisas que a gente não sabe, que não nos supre, que não nos alimenta, que não nos nutre, e que fazem dano para a gente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, de qualquer forma que seja. Por mais que a gente queira segmentar, é isso, eu queria, quando você falou da entrevista, eu não queria falar só sobre trabalho, ou querer colocar tudo, a gente tem essa mania de colocar tudo em caixa, quando eu trago para você essa questão de espiritualidade, cognição, sentimento, emoção, é porque eu acho que é uma coisa só. Então, ficção e documentário, dialogam entre si, não tem como você documentar algo, mesmo que você não faça a mínima edição, sem você ter o seu olhar em cima, e isso já é uma ficção em cima do que está acontecendo. Então, eu acho documentário muito importante, não vou dizer que não existe documentário, não existe documentário, eu acho muito importante por conta disso, por documentar várias coisas importantes que precisam ser ditas, social, meio ambiente, político, o que mais for, acho muito válido, mas eles não são a verdade, eles passam por um recorte de um ponto de vista, e por mais que a pessoa diga, mas eu não editei, não sei o que, foi tudo muito cru, etc., eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, então tudo sempre passa por um ponto de vista, e a ficção também tem muito de verdade. Tem até a Harry Potter, aquela frase de Harry Potter, clássica, que eu acho que eu já vejo direto no Instagram, que ele vira para Dumbledore e ele fala assim, professor, isso está acontecendo na minha mente ou é de verdade? Aí ele falou, claro que isso está acontecendo na sua mente, mas por que isso não seria de verdade? E brinca muito com isso, com essa questão de ficção em realidade, com essa questão de impressão, subjetividade e tal, é difícil de você classificar o que de fato é verdade, o que de fato é documentário, o que de fato é ideia nossa, porque acho que tudo meio que vai conversando e circulando de forma complexa é o Brasil. A falta de valorização da mão de obra, equipamentos caríssimos, mas acima de tudo, o desejo de produzir, o desejo de criar. Então, muitas vezes as pessoas por falta de recurso ou por falta de equipe não produzem, mas eu acho que a gente sempre pode começar tentando. Então, nos materiais que eu fiz sozinha, eu fiz sozinha, mas assim, por iniciativa, mas eu sempre tive apoio, então, por exemplo, o videoclipe mesmo, esse videoclipe que eu produzi, eu produzi junto com o artista, mas tecnicamente eu estava sozinha fazendo roteiro, direção, produção do filme, filmagem, direção de fotografia, edição, mas eu tive apoio, eu tive, meu marido, ele fez as imagens de drone, o espaço que eu consegui fazer, que foi no meio de uma floresta, ele foi do amigo do meu marido, que tem um sítio no interior da Bahia com a produção de eucalipto, então é isso, é você saber estabelecer as pontes de vida que você já tem, então, tem trabalhos que eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso, como é que eu vou conseguir, aí eu tento pensar em pessoas que não tem nada a ver com audiovisual, mas que podem me levar indiretamente para conseguir alguma coisa, entendendo? Então, e essas conexões são muito importantes de ser mantidas, porque é isso, você trabalha sozinho, mas você pode conseguir ajuda, sempre, sempre, então, Glober Rocha, que começou com essa ideia, lá vai eu falando de Glober Rocha de novo, que começou com essa ideia de uma ideia na cabeça, na sua meira, na mão, ele meio que romantizou isso, demais, isso não é para ser romantizado, é basicamente você pegando uma pessoa e explorando ela, vamos explorar esse profissional aqui, que hoje o mercado de trabalho faz isso, você vai no LinkedIn procurar a vaga de emprego, vejo muita gente falando isso para mim, vai procurar a vaga de videomaker, eles exigem que você saiba design, que você saiba photoshop, que você saiba premiere, que você saiba after effects, que você saiba escrever, que você saiba de mídia social, que você saiba escrever, rotorizar, filmar, áudio, tudo, e isso nada mais é do que uma exploração, quer dizer, se você pegar um médico, vai botar ele para fazer uma cirurgia, vai botar ele para extrair um dente, vai botar ele para fazer um parto, não vai, não vai, então quando o Glauber Rocha vem e fala um negócio desse, eu entendo o que ele quis dizer, ele quis dizer que para ele era possível fazer e tudo mais, mas isso romantiza um processo de desvalorização do profissional, eu não acredito, eu vou falar uma frase de um livro porque eu acho que é exatamente o que eu penso, tem um livro chamado Amor pelas coisas imperfeitas, que foi escrita por um monge, ele disse o seguinte, eu não acredito que a minha vida é feita para grandes coisas, grandes conquistas, é sempre no pequeno, então só a forma como eu me relaciono, como eu cuido dos relacionamentos ao meu redor para mim, me basta, e eu acho que é isso, eu acho que o papel do cineasta é mudar a si mesmo, essa questão de vamos mudar o mundo, vamos revolucionar o Brasil, vamos mudar como o cinema foi feito, vamos fazer um novo cinema, por mim não, sabe? Por mim o que eu quero fazer é mudar a mim mesma, sempre mudar a mim mesma, a partir daí o que vier vai ser, então eu não tenho pretensões absurdas, do tipo, meu Deus, eu quero ser super famosa, eu quero ter, sabe assim, uma rua com o meu nome, eu quero ter, sabe, entrar na sala de Hollywood, por mais que isso tudo seja legal, e que se eu conquistar bacana, mas, eu não acredito que o papel do cineasta na contemporaneidade é fazer uma mudança externa, mas é fazer uma mudança interna, é sempre, a gente sempre parte daí, até porque, se for sempre pelo externo, o ego sobe, que é o que acontece com os cineastas, em qualquer lugar do mundo, né, quando eles têm muitas conquistas, muito nome, muito isso aqui, o ego fica lá em cima, e a nossa luta sempre tem que lutar primeiro contra o ego, para a gente conseguir produzir um trabalho que seja acessível, que seja honesto, que seja transparente, e a partir disso conquistar alguma coisa, ou não, mas, mas não é para fora, o movimento não é de dentro para fora, de fora para dentro. É, e quando o Globio Rocha fala que o cinema é maior de todas as artes, discordo, e eu discordo porque ele parte dessa mesma questão do egocentrismo, ele fala isso porque ele é cineasta, se ele fosse artista, plástico, ele não falaria isso, ou falaria, se ele fosse escritor, ele não falaria isso, né, por que ele fala isso? Porque ele é cineasta, então, óbvio que para mim vai ser muito chique, muito bacana falar que o cinema é maior de todas as artes, porque eu estou inserida no meio, né, mas eu nunca fui no meio em si, a minha vida toda profissionalmente como escritora, como artista plástica, e o cinema, ele só é, ele só existe por conta de todas que vieram antes dele, então, eu posso dizer que sim, que o cinema, ele veio depois, posso dizer que o cinema é o resumo, pode ser que o cinema bebe de todas as artes, mas eu não posso dizer que ele é o maior. O cinema é o cinema o cinema é o cinema e o cinema é o cinema e o cinema é o cinema e o cinema